Olá pessoas, hoje venho aqui trazer a vocês um guia resumido e geral da Legendary Hero Proys Rework. Seu método de aquisição é único, através da badge Legendary Hero no Book of Florida. Para adquiri-lo basta comprar quaisquer quantias de member, seja de um ou mais meses, que a classe ficará disponível na aba de Outer Badges. Quanto a enhancements, recomendo que usem Full Luck para focar em DPS e Fighter para focar em sobrevivência. Já o enhancement prioriza um spiral card para maior DPS, mana vamp caso seja low level e ou esteja com problemas para repor sua mana, e a weblast caso tenha a intenção de fornecer ainda mais suporte no combate. Quanto a conceitos, o principal dessa classe é vocês a usarem apenas no rank 10, que é quando a mesma estará no ápice do seu potencial. De combo, usem 3, 5, 4, 2. Após usarem o 5, basta repetirem o uso das habilidades 2, 3 e 4 até que ela recarregue. Em solos, o DPS dessa classe é baixo, já que a mesma só dispõe de duas habilidades que causam dano e apenas uma delas tem uma margem aceitável de valores. Não esperem que ela seja rápida em quaisquer combates. Quanto a defesa, mesmo dispondo de duas habilidades de cura e mitigação de dano, a mesma encara sérios problemas em monstros com danos medianos ou com habilidades problemáticas. Não será problema em monstros comuns, porém já tenham em mente que o uso dessa classe será restrito a eles. Se você pretende usar essa classe em farms, uma dica, não use. Como suporte, consegue oferecer uma gama de efeitos defensivos e ofensivos muito bons para a equipe. Além, é claro, de contar com duas habilidades de cura em área, onde uma delas fosse um tempo de recarga extremamente baixo. Fica a dica de a usarem sempre como suporte secundário nas teamfights. Em PvP, embora conte com uma ampla gama de auras, a mesma acaba sendo o alvo fácil para praticamente todo tipo de oponente. Isso desde aqueles que contam com danos massivos a efeitos problemáticos e duradouros. De considerações finais, Legendary Hero é uma classe de nível mid-tier em solos com ótimo potencial de suporte e que agrega um excelente conjunto de buffs para o time, podendo ser altamente aproveitada até em composições focadas em DOT. E mesmo que existam opções bem melhores para se adquirir de forma gratuita, fica a sugestão de adquiri-la, até mesmo para aumentar as suas opções para combates em grupo. Com essas atualizações, agora temos mais uma excelente escolha de suporte para sairmos da mesmice da Lord of War e Stone Crusher. Deixem nos comentários suas opiniões quanto ao guia e as mudanças da classe. Até mais e um bom jogo a todos!